Existem pessoas que emocionam com seus textos, outro com suas atuações e outro com suas imagens. Ariadna emociona cantando. Seu tom de voz, sua serenidade, seu jeito no palco contagiam o público. Com a música, ela faz outras pessoas chorarem, rirem e ficarem animadas. Mesmo com todo o seu talento, envolvida desde criança com a música, essa nunca foi sua carreira profissional. Meu envolvimento com a música começou eu, criança mesmo, na escola. A bibliotecária percebeu que eu tinha alguns dons musicais. Ela me colocou para cantar a música na hora de colocar a coroa, vestir de anjinho. E aí todas as apresentações, homenagens que tinha na escola, homenagem para o dia dos pais, dia das mães, dia dos professores, eu sempre estava ou num teatro, envolvida no teatro, ou numa poesia, ou numa música, ou numa dança. Tudo eu fazia. Depois disso, eu fui me envolvendo com a igreja. Na adolescência, já comecei a cantar em casamentos. Nas missas, nas celebrações que tinham na igreja católica. Mas nada muito, tipo, meu sonho vai ser esse, eu vou seguir esse sonho. Porque a gente sabe que não é muito fácil essa vida de ser cantor, de ser artista de sucesso. E aí eu fui estudar para pedagogia, para ser professora, e hoje a minha renda é toda disso. Ela tem 31 anos, nasceu em Montes Claros, em Minas Gerais, e há um ano e meio se mudou para Gaspar, onde começou a dar aulas nas escolas Frei Godofredo e Ivo de Aquino. Ariadna logo chamou atenção na cidade com a sua voz. Ela ganhou em primeiro lugar na categoria de professor do Festival Escolar da Canção de 2016 e deste ano. Há um ano e meio eu estou em Gaspar, né? Vim recomeçar a minha vida aqui. Mas logo, logo as pessoas descobriram que eu cantava. O meu foco era mesmo, assim, trabalhar como professora. Mas não teve jeito. Quando a gente nasce com dom, sabe? Acho que não é uma coisa que a gente quem escolhe. É uma coisa que Deus dá para a gente. Então, por que não colocar isso a serviço, né? Hoje eu também apresento em algumas missas, uns eventos da cidade que tem. O ano passado eu cantei na passagem da Tocha, aqui em Gaspar, e foi muito legal. Foi uma experiência, assim, muito boa. Hoje ela participa do coro misto Santa Cecília e canta em algumas missas na Igreja Matriz. Um dos dias em que ela emocionou as pessoas foi a cantar a música Ave Maria durante a missa de domingo, na festa de São Pedro. Mãe Jesus, Sala Maria, Sala Maria, Sala Maria, Maria É claro que sempre tem aquele friozinho na barriga, mas aquela ali de fato é a Ariadna. Quando eu canto é algo meio que transcendental, é onde eu me entrego plenamente, parece que eu nasci para cantar, eu nasci para isso. E assim, às vezes eu fico até impressionada porque a gente não tem noção da dimensão que isso atinge nas pessoas. É muito interessante você ver as pessoas se emocionando, as pessoas gostando de te ouvir. Como não consegue viver da música, a Ariadna tenta trazê-la para a sala de aula. Ela sempre ensaia paródias e músicas com seus alunos para apresentarem na escola. Eu tenho uma turma que está no segundo ano, ainda estão sendo alfabetizados e tem uma turma de quinto ano. E hoje a gente vê que a indisciplina é muito grande, é muito presente na sala de aula. Então assim, a música tem esse poder de vir acalmar as crianças, de vir ajudá-las também no processo de alfabetização. Seus alunos são seus maiores fãs e adoram a professora e cantora Ariadna. Eu acho ela muito carinhosa, muito alegre. Ela sempre está disposta a aguentar esse terror todo que tem aqui na sala. Quando ela cantou a música inglesa lá no pátio eu chorei. Às vezes eu choro quando ela canta. É, cantar não sou tão boa, mas eu gosto até. Porque antes eu não gostava, só que com ela foi até que é legal cantar. Mesmo gostando de ser professora, como todo artista, seu sonho é um dia conseguir viver da música. Me realizo muito como professora hoje, mas por ser muito difícil a caminhada de chegar a ter sucesso com a música, hoje o meu foco é só ser professora. Mas se eu tivesse a oportunidade de gravar um CD, inclusive eu tenho algumas composições, sabe? Eu acho que eu tenho umas cerca de 15 a 20 composições. Eu já cheguei a me inscrever para alguns reality shows, mas assim, ainda não aconteceu. Que eu acho que é uma oportunidade também de alguém um dia estar me notando e estar... De repente, quem sabe, se tiver nos planos de Deus essa trajetória na música, eu vou ficar muito feliz, sim, de viver disso. Música Música